Antes de começar esse vídeo, eu quero te fazer um convite pra você conhecer a Play Shop Games, tá galera? Que pra quem não sabe, é a parceira aqui do canal. Lá o site tem várias coisas incríveis pra você aproveitar com preço muito da hora, certo? Headset, mouse, produtos geeks também, se você quiser. Tem muita coisa bacana, tá? Então não perde tempo não, corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli, jovens. Como é que vocês estão, galera? Eu espero que todo mundo esteja 100%. E é o seguinte, mano. Antes eu trouxe um vídeo falando a respeito de reputação. Como é que a gente ganha reputação muito fácil, gera até mais de milhão, na verdade. Se a gente manter o circuito que tem que ser mantido pra fugir da polícia, né? Passar por uns tricks, pular umas rampas, umas coisas muito da hora. E a gente ganha reputação muito fácil. Se você ainda não conferiu, clica no cartão que aparece aqui agora, que lá você vai ficar por dentro de como ganhar reputação muito fácil. No Need for Speed, tá? E hoje, galera, eu trago pra vocês uma forma, né? Não é trapaça, né? Eu acredito que seja... Não sei se seja um glitch também, tá? Mas aqui hoje a gente vai aprender sobre como que a gente ganha dinheiro muito rápido no Need for Speed, tá? Sem precisar se esforçar tanto. A gente sabe que, ó, vamos continuar aqui, ó. Indo no mapa aqui, a gente sabe que é o seguinte. Vamos pegar aqui uma corrida aqui, quer ver? 28 mil, 47 mil, 51 mil. Tá, vamos ver um circuito gostoso aqui de correr. 39 mil. Um circuito com mais reto. Uma coisa menos trabalhosa possível. Eu não sei se, na verdade... Ó, esse aqui é bom, ó. O circuito, ele deve ter três voltas. 52 mil. 39 mil. 30 mil. 47. É, são circuitos um pouquinho grande. Aqui é 320. Tá, beleza, ó. Eu acho que aqui vai ser uma boa a gente correr aquele de 52 aqui, ó. Tá, vamos pegar esse 52 mil aqui. Vamos, vamos pra casa lá do lado, pra gente não ficar enrolando. É muito fácil, mano. Eu acredito que seja até um glitch, digamos, né? Mas, vamos ver. Quer ver, ó. Tá na corrida lá, vamos lá. Vamos entrar na corrida. Rapaz, esse Skylinezão aqui é companheiro, hein? Hã? Não abandona ele, nem ele abandona nós, véi. A BMWzinha, eu... Eu já previa que a gente ia deixar ela um pouquinho na garagem, que... Sinceramente, depois de um certo tempo, parece que ela já não dá conta do recado mais. Ela consegue, sim, mas... Aí tem que deixar pros... Pros adultos, né? Pros grandes. Vamos lá. Correr essa corrida aqui. Vai ficar me batendo? Esses carros hiper aqui não aguentam o Skylinezão, não, véi. Olha a recuperação de aceleração que esse carro tem, mano. Ele tá muito bom, véi. Tem carro que na subida ele arrega mesmo, né, véi? Pode ser até hiper. Às vezes se a aceleração não for tão alta, não dá conta mesmo, não. Acho que esse da frente aqui é um coelho que segue reguera, hein. A parte que, sei lá, talvez não seja tão boa... É que é circuito. Uma coisa que... Ah, eu acho muito estranho, véi. É que eu não corri nenhum sprint de dia. De dia só tem circuito, mano. E se tiver sprint... É na subida que aquele carro lá dá uma riada. Se bem que a coelhinha que segue reguera, hein. Reguera vai riar, hein. Ó, vocês lembram que a corrida é 52K, né? Ah, eu acho que... Usei o Nitro num momento ruim, véi Difícil alcançar esse Quenic Segue, né, véi? Tá louco, véi Difícil alcançar esse Quenic Segue Beleza, a gente parou em segundo, não tem problema não Ó, é o seguinte, vou mostrar pra vocês só pra vocês terem mais ou menos uma noção Eu queria achar um sprint aqui nesse jogo, véi De dia, nossa, ia ser bom Ó, 47 mil A gente poderia ter ganhado 5 mil a mais Certo, vocês percebem, galera Deixa eu ver uma coisa aqui É aqui mesmo, ó, vocês percebem que a corrida Ela vale 39 mil agora Ela caiu, tá ligado? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pro lobby Porque normalmente quando você corre corridas, vamos supor É, corre uma de 50, outra de 40 Não vai ter um monte de corrida de 50 mil no mapa Não vai, não tem como Esperar carregar ali a paradinha e bora jogar Beleza, ó, a gente tá aqui agora De dia, voltamos, belezinha Vamos aqui no mapa de novo, galera Vamos lá naquela corrida Onde a gente viu que valia 51 e depois foi pra 39 Olha lá, 51, não, 52 Olha lá, 52 de novo, mano Se a gente volta pro lobby, volta pro mapa Ela tá o mesmo valor Sabe? Então é bom Se você corre ela, volta pro lobby e volta aqui 52 de novo Volta pro lobby e volta aqui Ó, se eu correr ela de novo, eu já vou pra quase 200 mil de dinheiro Entendeu? É fácil demais, mano É simples, tá? Então hoje foi um vídeo bem mais curto Pra explicar pra vocês como que a gente ganha dinheiro de uma forma mais fácil E isso vale, galera Não só pras corridas que valem no caso 52 mil Que é o level que eu tô aqui agora Se você tá começando Need for Speed E tem corridas que dão mais grana Corre ela, volta pro lobby Volta pra cá, corre Volta pro lobby E sucessivamente assim vai Belezeira? Tem esses eventos aqui, ó História das pistas Foragidos Tem esse daqui também que eu não terminei ainda Que é o Drift das Docas Tem o do nosso abiguinho aqui também, ó O Dex Então é isso, jovens Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? O vídeo é curto É basicamente só pra mostrar pra vocês uma forma fácil de ganhar grana Olha essa corrida aqui 58 mil, véi Maluco Só que o circuito também é monstro, hein? É grande Ó, 15 mil 26 mil É... Time trial Só que é uma volta só Então compensa também Uma volta só 28 mil 39 mil Nossa É, 39 mil não é muito Perda de 58, né? 17 19 Tem várias corridinhas aqui Que dá pra gente Ganhar uma graninha boa Eu sinceramente Mano, não consigo achar sprint de dia Eu acho que sprint não tem de dia É só de noite 51 Circuito 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 É só, tem circuito mesmo Prova de drift 24 mil 29 mil Então é isso, jovens Vamos ver aqui É, circuito também É grande pra caramba, né? O meu carro tá 307 A 320 É mais ou menos isso aqui, tá, galera? Eu espero que vocês tenham gostado Forma facinha de ganhar dinheiro, mano Dá pra você ganhar muito fácil Joga, corre 58 mil Sai pro lobby Volta 58 mil Sai pro lobby Não tem erro Tamo junto Um grande abraço Tudo de bom sempre E até o próximo vídeo